e aí pessoal varela trazendo mais um método aqui de você fazer seus carros mod beleza então primeiramente aqui você tem que ter um bunker né pode ser qualquer banca e qualquer localização para quem não sabe né e uma oficina de tânia né pode ser qualquer uma também e dentro dela você tem que ter esses elevador de carro aqui ó ok pra vir nela os veículos os carros dos clientes aí sim você vai estar passando a tunagem do seu veículo mod seu carro mod para o carro do cliente na sequência comprando beleza então aqui dentro da oficina de tune você tem que ter um veículo mod para você tá passando a tunagem para o carro do cliente e na sequência comprando o carro novo mod beleza então pessoal esse método aqui é totalmente solo tá não precisa de ajuda de amigo não precisa nada mas primeiramente você tem que nascer no seu bunker ouvir até no seu banque beleza e eu deixei a restauração aqui no banque mas você pode aí vir até seu banque beleza então tudo começa por aqui chegou aqui fora você pode tá se registrando como chefe e solicitando o veículo do chefe que é o buzzard beleza eu vou tá fazendo o método aqui do modo do teleporte que é mais rápido né o vídeo não não vai ficar tão longo então esse método aqui é totalmente solo beleza então aproveita para tá fazendo aí veículos mod aí beleza e aí 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 então quem não sabe o método do teleporte pode tá fazendo aí se registrando como chefe né e solicitando o buzzard beleza vou vir aqui na minha oficina vou vir aqui na minha oficina na oficina de tânia e aí agora aqui você vai entrar na sua oficina então aqui você tem que ter o elevador de carro né pra vir os veículos dos clientes né eu tenho dois veículos aqui eu posso tá fazendo qualquer um veículo totalmente mod e solo totalmente solo beleza então aqui dentro da sua oficina de tânia você tem que ter um veículo que você vai passar a tunagem e aí eu vou escolher esse daqui eu vou escolher esse daqui com roda de f1 você vai entrar no veículo que você vai passar a tunagem vai segurar o menu se registrar no seguro e service e aí na sequência você vai tá subindo o celular e vai tá ligando aqui pro Tony tá então se você tiver a boate você liga pro Tony pra solicitar o serviço e se você não tiver a boate você pode tá ligando aí pro DAX beleza então vou tá solicitando o serviço pro Tony assim que ele me mandar o serviço eu confirmo e seta pra direita confirmei seta pra direita você vai ser puxado pra sua oficina aqui você não vai fazer nada espera aguardar até ser expulso aqui da oficina automaticamente né aí fui expulso agora aqui você vai se aproximar do veículo que você quer fazer mod né vai se aproximar seta pra direita e pronto seu veículo está totalmente mod olha que top que fica muito rápido muito muito tranquilo totalmente solo né agora aqui a parte mais chatinha que tem é que você tem que esperar aí ó esse reloginho aí ó do tempo ali embaixo né 19 minutos e 22 segundos esperar zerar pra você tá comprando o veículo que você aperta o quadrado aqui você não consegue comprar o veículo beleza mas enquanto você pode esperar você pode tá chamando seus amigos aí na sessão e eles já vão poder comprar direto seu veículo totalmente mod beleza então eu vou esperar aqui mais ou menos o tempo zerar e na sequência aí eu vou tá comprando esse veículo top beleza então pessoal espero que vocês gostaram do vídeo aí tá quem não é inscrito no canal se inscreve deixa o like compartilhe tá é um método muito fácil bem tranquilo então pode tá chamando aqui eu vou esperar zerar aqui o tempo e na sequência eu vou tá comprando esse veículo que ficou super top fechou então chama o amigo aí os amigos pra sessão e vende aí né eles podem tá comprando o seu carro mod que você acabou de criar fechou então valeu pessoal tchau 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 tchau